A terça-feira foi marcada por novos distúrbios com estudantes em Santiago, no Chile. Grupos de universitários e encapuzados se reuniram nas imediações do Palácio Presidencial La Moneda após uma convocação para comemorar o Dia do Jovem Combatente. A data é em memória de dois irmãos assassinados em 1985 por agentes da ditadura de Augusto Pinochet. Todos os anos, nesta data, há incidentes noturnos em bairros da periferia de Santiago, com barricadas e confrontos com a polícia. Desde a manhã desta terça-feira, a Avenida Alameda, principal artéria do centro de Santiago, está fechada após confrontos esporádicos entre estudantes encapuzados e agentes das forças especiais. A manifestação voltou a paralisar uma parte da capital chilena quatro dias depois de outra passeata estudantil que exigia o aumento da quantia destinada pelo Estado para sua alimentação e resultou em um jovem baleado por um policial. Os distúrbios com expressões de violência e destruição em espaços públicos ofuscaram as primeiras semanas do governo de Gabriel Boric, que há uma década liderou protestos de estudantes a favor da educação pública gratuita e de qualidade. Agora o governo Boric enfrenta a difícil equação de manter o direito às manifestações enquanto resguarda a ordem pública. E aí E aí E aí E aí Obrigado.